Oi gente, pôr do sol, calor de matar aqui no Rio Grande do Sul, acabei de tomar banho e vim para o meu jardim fazer o que? O vídeo que vocês mais gostam de assistir, que é a colheita, as mudas e também como é que eu faço para tratar minhas, secar e manter as minhas hortências. Então fica aqui, assiste esse vídeo, vai no canal, curte que tem muita coisa. Pôr do sol aqui em casa, eu agora vou podar umas hortências, mas antes eu quero mostrar para vocês esse sol. Gente, o sol está vermelho, está incrivelmente lindo, 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 lindo. Viram isso? Não é nem perto se vocês estivessem aqui, porque não é essa cor, ele está vermelho mesmo. Bom gente, o jardim está aqui e um dos vídeos que vocês mais gostam que eu faça são os vídeos aqui do jardim e eu vou mostrar para vocês hoje que eu vou podar esse pé de hortência. Olha a lindeza, olha a quantidade de hortência que ela deu. Não é época de fazer muda, não é época de estar podando ela. O problema é que ela está super carregada de flores. Se eu não tirar essas flores com essas copas desse tamanho, quer ver? Vocês querem ter uma ideia? Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha aqui, olha o tamanho, olha aqui, olha o tamanho da copa dessas hortências. Eu não consigo então colocá-las para secar, para fazer os meus arranjos, tingir, enfim. Então gente, nós vamos lá, vamos começar a podar essas meninas. E é no pé, aqui no galho que a gente tira elas. É ele que se ele estiver lenhoso, ou seja, grosso, tá? É ele que a gente consegue então estar fazendo uma... Aqui, olha. Deixa eu cortar aqui. Já foi esse. Aqui a gente consegue então estar fazendo muda. Eu tiro ela, ponho ela para secar, né? E ele vou fazer uma muda, da seguinte forma. Vou raspar bem aqui. Ah, é aquela história, né? Querer gravar e querer mostrar as coisas para vocês ao mesmo tempo. Bom, então assim, eu faço isso aqui, toda a volta dele, tá? Expondo esse galho. E aí então, eu enterro ele nesse sentido aqui, ó. Ele tá bem vivinho e eu tenho todas as chances de dar certo. Vou ter que fazer, gente, porque senão eu vou perder muito dessas hortências enormes. E vou ter que fazer a colheita delas, porque elas estão no ponto de começar a secar. Essas aqui não, ó. Dá para deixar mais um pouquinho. Essa aqui já tá quase passando também, ó. Entendeu? Porque ela começa a trocar de cor e a secar. E nosso sol tá terrível aqui no sul, gente. Tá um calor. Um calor. Custou entrar o verão. Mas agora a hora que entrou, arrebentou. Bora lá. Vamos colher essas hortências lindas e botar elas para secar, para fazer arranjo. Olha aqui, gente, ó. Já tinha brotinho, ó. Olha que gracinha, ó. Olha ali, ó. Os brotinhos. Bom, da hortência mesmo, do pé de hortência, o que eu vou ficar com ela é com esse galinho aqui. E com esse aqui, eu vou tentar, então, fazer uma muda. Vai dar certo. Eu tenho quase certeza que vai dar certo. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Olha o tamanho dela. Gente, é o ano que deu maior. Ela tá muito bonita. Bora lá. Deixa eu mostrar um típico galho que não pode, ó. Aqui tinha uma flor bem grandona, que é uma daquelas ali. Já tem todas aquelas colhidas. E aqui tinha uma bem grandona. E olha como é que o galho tá, ó. Ele tá verdinho. Ele tá linhoso só lá embaixo, ó. Tá? Então, esse não pode, tá? Não que não vá dar certo se eu fizer uma... Tentar fazer muda com ele. Mas não é o indicado. Ele vai ficar aí mais um pouco. E daqui a pouco, ela vai tá dando flor ainda, porque ele tá bem grosso, bem vivinho. E aqui embaixo, eu vou tirar mais aqui assim, ó. Porque aqui já tem, ó, brotinhos, ó. Então, esse aqui, a gente deixa. Vamos colher outro. Esse aqui, ó. A parte lenhosa dele também tá bem aqui embaixo. Tem brotinho aqui. E tem muitos brotinhos ao comprido. Eu não vou tirar ele, não vou cortar ele ainda. Gente, a época de fazer isso é em maio, tá? Tô fazendo, como eu disse pra vocês, porque elas deram muito. Ela carregou muito de muita flor. E eu quero usar a flor pra secar. E é essa hora que tu aproveita o galho. Ou não, tá? Então, assim, em maio eu vou poder tá aqui, fazendo isso aqui tudo de novo. Né? E tirando, então, mais mudas. Eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que já deram certo. Tá? Porque eu tô sempre fazendo. E vocês vão ver como dá pra propagar, então, a hortência em vaso, no chão, no teu jardim. Eu amo hortência, gente. Eu amo hortência. Eu comprei a hortência cor-de-rosa e ela é muito frágil. A gente teve que trocar ela de lugar porque ela não tava aguentando o sol. Bora lá! Então, esse aqui foi o resultado, então, da colheita. Aqui estão elas lindas. E vocês sabem que existem dois jeitos de secar elas. E eu mostro esses dois jeitos num outro vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês que, na verdade, a gente chegou na conclusão que todos os dois jeitos dão certo. E não dá muita alteração, não. Tá? Um jeito deixa ela mais tempo mais hidratada e outro jeito ela seca direto. Tá? Bom, gente. Tá aqui as nossas hortências. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui de mudinhas, tá? Essas aqui, então, são as mudinhas. Elas já estão prontas. Ó, para serem enterradas. Então, na verdade, essa aqui eu podia até subdividir aqui, ó. Tá? E apostar em dois. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu podia subdividir aqui e apostar em dois. Mas eu resolvi deixar ela inteira, assim, pra ela ser mais forte. Porque, como eu falei, tô fazendo isso fora de época. Mas já fiz fora de época e dá certo também, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas que deram bem certo. E aqui, ó, também, tá? Eu poderia até tentar apostar em dois. Mas resolvi deixar um só. Tiro o máximo de folha. Acosta muito pra cá. Vou botar na aguinha porque amanhã é de manhã que eu vou plantar. Agora é de noite. Esse aqui é verdinho, não é o ideal, tá? Mas eu vou fazer uma experiência. Eu vou dar uma chance pra ele. Ele tá bem fortinho e com vários brotinhos. Esses brotinhos aqui vão exigir dele que ele venha embora. Esse ficou muito pequenininho, mas vou plantar também. Já plantei pequenininho assim também. Já deu certo. Gente, se metade der certo, tô rindo à toa. Ó. Ó. Então, esse daqui foi o resultado. E em maio, em maio, nós vamos fazer tudo isso aqui de novo. Vamos fazer mais, vamos tentar mais. Tá? Essas aqui, por que que foram feitas agora? Como eu disse pra vocês no início. Desses aqui foi da onde eu tirei aquelas flores. Então, a gente, se quiser tentar alguma muda, o momento é esse. É o momento em que tu retira a flor. Tá? Esse galho, então, ele fica bem produtivo, assim. Bem mais fácil de você conseguir alguma coisa. Olha como são grossos e lenhosos. Esse aqui tem mais chance, tá? Ficar na sombra. Não vai ficar no sol. Vai pegar bastante qualidade. Porém, não sol direto nelas. Enquanto ainda estão enraizando. E todas eu vou limpar aqui embaixo. Vou raspar aqui, ó. Um pedacinho. Pra depois colocá-las na terra. Gente, amanhã nós vamos continuar. Porque agora tá tarde. E tudo que eu faço, eu faço acompanhado desses mocinhos aqui. Olha ali. Ó. Esse aqui, o outro ali. Eu não faço nada aqui sozinha. E mais esse moço aqui. Que tão tudo esbaforido de calor. Não é, Thor? Hein, Thorzinho? Linda mãe. Que tenha mais luz pra mim poder estar falando com vocês. Porque já é noite. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tô tentando. Tô tentando que essa luz aqui não me abandone. Um beijo no coração de todos. Graça e paz de Deus. Linda lá. Gente, tanta hortência. Tanta hortência. Tá cheio. Tanta hortência. Tanta hortência. Tanta hortência. Tanta hortência.